Fala Maromba! Tudo beleza com você Maromba? Bom Marombas, estou aqui em Sorriso Mato Grosso fazendo um unboxing da encomenda da Bisa Costa. A intenção principal, a intenção inicial era fazer um vídeo numa lavoura de soja ali, porque aqui essa cidade fica na BR-163, pra quem não conhece a BR-163 é a BR que liga Cuiabá a Santarém. É uma das principais rodovias de Mato Grosso, que é a rodovia que escoa toda a produção agrícola de Mato Grosso, do norte do estado de Mato Grosso. Então a intenção era fazer um videozinho ali na lavoura de soja e tal, mostrar um pouco a importância da produção agrícola para o país, não só para Mato Grosso, mas para todo o Brasil. que representa uma grande parte do PIB brasileiro, a produção agrícola, principalmente a produção de Mato Grosso. Mas como não deu, choveu o dia inteiro, não deu para fazer esse video, eu queria fazer um video aqui no hotel mesmo. Então Maromba, se você nunca fez uma compra no site VitaCoste, clique no link abaixo da VitaCoste, faça o seu cadastro e você já vai ter 10 dólares de desconto. Antes de fazer o unboxing da caixa, eu quero comentar sobre a última publicação da Anvisa, a última resolução da Anvisa, que tem a ver com a gente, que tem a ver com os suplementos, que ela proibiu a venda e a comercialização e a distribuição de 4 suplementos. Eu comentei sobre isso no Facebook, então, em tempo real eu falo mais no Facebook, se você não me tem no Facebook, curta a fanpage do Facebook, facebook.com.br em Porta Marona. O que acontece? Eu não vou ser muito extenso, mas também nem muito profundo nessa questão. Você tem que entender o seguinte, a gente só não pode importar o que está na portaria 344 de 98. Essa resolução da Anvisa, que proibiu a venda do carnívoro de produtos da Moscou, como que é? Da MHP, da Maximum Human Performance, ela apenas proibiu a venda desses produtos. Ela proibiu a venda desses produtos no Brasil, ela não proibiu o produto em si, entendeu? Então, a importação desses produtos continua permitida, não confunda. O que não pode é revender esse produto no Brasil. Via de regra, esses produtos voltaram ao status de não ter o registro da Anvisa. Apenas isso. Você pode importá-lo sem problema nenhum, desde que para consumo próprio. Então, não fique preocupado. Não interrompa a sua importação desses produtos, principalmente do carnívoro, que é um produto que a galera importa mais do que os outros produtos da MHP. Então, não se preocupe. Continue importando para o consumo próprio, que não tem problema nenhum. Se a Anvisa quisesse proibir esses produtos, ela teria incluído as substâncias desses produtos na portaria 344 de 98. Eu acho que eu falei 99 no início, né? 344 de 98. O mesmo jeito que foi o procedimento quando ela proibiu o Jack 3D, o Oxi Elite e todos os produtos que continham e ou contém a substância Dima, né? Lá em julho de 2012, ela veio e atualizou a portaria 344 de 98, incluindo essa substância 1,3D ou o Dima nessa portaria. Portanto, ela proibiu a substância. Se ela proibiu a substância, a venda está automaticamente proibida. Ela não precisa editar uma resolução falando que a venda também está proibida. Ela apenas atualiza, entendeu? Atualiza colocando aquela substância como proibida. Se ela é proibida, você não pode importar. Quisar revender, então, nesse caso atual, no caso do carnívoro dos produtos do MHP, a gente pode importar esses produtos para o consumo próprio sem problema nenhum. A própria resolução 28 de 2011, salvo engano, essa resolução, ela permite que a gente importe esses produtos, desde que eles não apresentem substâncias que estejam nessa portaria 344 de 98. Resumindo, pode importar um carnívoro sem problema nenhum. Depois de ir comentando sobre o unboxing 98, a galera gostou da participação da nutricionista Silvia no vídeo. Eu fiquei contente com a aceitação do pessoal de eu apresentar uma outra pessoa no vídeo. Eu fiquei muito feliz. O pessoal gostou mesmo, bastante comentário legal, bacana. Só que, só não desrespeita, né pessoal? Vamos confundir as coisas, né? Porque ela é uma mulher ali que a gente vai desrespeitar a pessoa que eu estou apresentando ali. É só uma profissional como um homem, entendeu? Então vamos desrespeitar a Silvia como uma pessoa, como uma profissional. E ela já aceitou também fazer outros vídeos, então provavelmente ainda em março teremos novos vídeos. Esse é o unboxing 99. Estou falando um pouco devagar, não estou um pouco baixo aqui, porque, pô, olha só, 11h15 da noite, 8 horas de viagem aqui, porque a estrada estava pesadíssima e com vários acidentes ali, então a viagem foi pesada. E também, estou no hotel, não posso falar alto também, nem muito exaltado. Então, vamos lá, Maromba, vamos lá. Vai ser o unboxing 99, porque o unboxing 100 vai ser a grande novidade, que o Importa Maromba vai apresentar para você, meu querido Maromba, comprar do Supremito já no Brasil, pagando o preço de custo. Então, vamos lá fazer o unboxing dessas encomendas da Vita Costa. Essa encomenda da Vita Costa, ela foi tributada, ela chegou em 21 dias, cara, um tempo excelente, um tempo excepcional, principalmente por ela ter passado pela Receita Federal. Ela passou pela Receita Federal e foi tributada. Eu acho que eu falei no Visa, cara, eu estou meio lerdo agora, hoje, né? Ela passou pela Receita Federal e foi tributada. Eu paguei 100 reais de imposto, cara, olha só, a Vita Costa colocou aqui na caixa, 70 dólares. Ela colocou 70 dólares aqui, foi feita pelo frete BHM, enviado dia 25 de janeiro. Essa encomenda foi enviada dia 25 de janeiro. Chegou, chegou sem, chegou tem um tempinho já. No dia que ela chegou, fez 21 dias. Ela chegou em 21 dias, um tempo excelente. 70 dólares aqui na caixa, não tem conversa. Foi tributada, eu paguei 100 reais de imposto nessa encomenda aqui. É, um imposto salgado, cara. Eu não queria pagar 100 reais para retirar esse suplemento aqui, não. Vamos abrir a caixa aqui e mostrar para vocês. A caixinha da Vita Costa. Essa aqui é uma caixa característica da Vita Costa, com essas setinhas para cima aqui. Só a Vita Costa tem essa caixa. Os outros sites não tem. Olha, já está parindo aqui, a caixinha já está parindo. Parindo coisas inúteis. Isso é muito, gente, cara. Não sei o que eles mandam. Por que eles gastam papel para mandar isso aqui para o Brasil? Eles sabem que o brasileiro não gosta disso. Está aqui a nota do produto. São dois Noxipro. Noxipro é um pré-treino da Clinical Testing CTB. Contra o Led Labs, será que é o cara CTD? Eu sempre confundo essa marca com o Led Labs. Mas está aí. É um pré-treino da marca CTD. Pré-treino Noxipro. Esse aqui de uva. Esse pré-treino de uva. E o outro aqui é de... Morango, cara. Pré-treino de morango. Eu já tenho aqui um pré-treino de morango. E mais panfletinhos inúteis. Panfletinhos inúteis. Até que não. Esse aqui até que aparece algumas coisas legais. Vamos ver. O pasticuzinho e molha curado. É isso aí. Esse aqui é o encomendamento da Corte. Dois pré-treinos do Morango Supro. Eu pedi esse pré-treino aqui porque o Maromba falou que... Quando eu fiz o unboxing da camiseta dessa marca, dessa CTB. O Maromba falou que essa marca é uma das melhores marcas dos Estados Unidos atualmente. Pelo menos é o que a galera está falando bastante lá nos Estados Unidos. E falou que esse pré-treino aqui coloca todos os outros pré-treinos que a gente conhece no chinelo. Por isso que eu pedi e pedi logo dois de uma vez para eu testar esse produto aqui. E ver se ele realmente é bom. É um bom pré-treino ou não é um bom pré-treino. Então Maromba, aí 21 dias chegando na encomenda da Corte. Lembrando que a Corte oferece mais facilidade para tributação. Como é o caso dessa encomenda aqui. Eu paguei R$100 de imposto. Para pegar esses dois produtos aqui. Então é isso aí Maromba. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Estou quebradaço. Vou capotar porque amanhã o dia vai ser pesado. E prometo aí divulgar a informação do suplemento a preço de custo já no Brasil. Se eu já divulguei, vai estar o link aqui abaixo. Aqui para você ver. Se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente em março ou por aí. A novidade já estará divulgada. Então é isso aí Maromba. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Desculpa o cansaço, desculpa o ambiente aqui inapropriado para gravar um vídeo de um boxe. Mas é isso aí. A mochilinha Maromba, acho que você vê que eu não estou usando ela só para o treino. Eu ganhei uma mochilinha dessa aqui do Brother. Então uma eu estou usando para o treino, só para ir para a academia. E uma outra aqui, é uma malinha bacana, como é uma viagem de dois dias, rapidão. Eu acabei usando essa mochilinha da Animal ali para fazer essa viagem aqui. Viagem é trabalho. Cansativo. Mas é isso aí, faz parte de trabalhar. É bom demais. Grande abraço Maromba. Até o próximo vídeo.